Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui do canal, hoje a gente está andando aqui pela estrada rural, vamos numa chacra ali né, e a gente vai estar gravando esse vlog para vocês, já senta o dedo no like aí, fortalece o canal né, sempre a gente está postando vídeo aqui, gente pescando, fazendo aquele vlog, passeando na área rural né, e vamos lá hoje, está registrando para vocês, olha que paisagem bonita galera, e o gol do meu sogro está indo aí também na frente ó, vamos lá na chacra, aquele rolê, vou estar mostrando para vocês, vamos ver se tem animal lá ainda né, antigamente aí, quando ele foi lá tinha porco, tinha galinha, tinha os pobres animais lá, agora eu não sei se tem ainda, vai ter vinho que a gente não vai lá, mas se tiver a gente mostra, é pessoal, a gente está aqui no sítio ó, as galinhas que bonito ó, está ventando um pouco, mas vamos estar olhando, olha aqui ó, os franguinhos que bonitos ó, coisa linda demais ó, deixa a câmera focar aqui, tem uns par aqui, comedouro, e os pintinhos aqui, a coisa mais linda que tem ó, tem uns pardentes aqui, vamos ver se lá de cá também tem né, aqui não tem, é isso aqui ó, tem uns pardentes, aqui tem umas galinhas também, galinha caipira, e são todas mancinhas, olha aí para vocês verem, olha que bonito, aqui tem um cercadinho, que o rapaz fez ó, olha que lindo, essa aqui é mancinha ó, tem duas lá também, não sei se vocês já assistiram no vídeo do canal aí, onde eu gravei, tem duas lá, está grandinha também, lá logo está botando, vamos tirar, vamos tirar uma chocada delas também, para aumentar as galinhas lá também, então as par, lá para cima tem mais ó, se consegui dar um zoom aqui para vocês, olha que bacana, pulando lá, os pintinhos, olha lá, que da hora, o comedor dele é no alto, tem como um comedor escrito meu lá, porque o meu só tem um bebedor de água né, que da hora, olha isso aqui, uma coisa que a gente tem muito tempo no sítio aí, quando morava no sítio, está mostrando para vocês aqui, olha que bacana, aí galera, quem já fez aqui, já morreu uma garapa aqui no engenho, é bom demais aquela garapinha geladinha com gelo, com limão né, é bom demais hein, tem umas caninhas aqui também ó, para morrer, aqui é a região de sítio né, ali atrás também tem, atrás do muro, ele está fazendo muro ali né, porque aqui era tela né, ele está cercando, lá no fundo tem mais galinhas lá também ó, não sei se a cana vai conseguir pegar lá ó, lá no fundo, os pé de limão, pé de pocã, laranja né, tem um espaço bem grande aqui para os animais estarem correndo, agora a gente vai ver o porquinho aqui ó, vamos ver o que a gente vai ver aqui, a Luar gosta de ver a Luar ali, aham, seguiu aí filha, deixa a gente vai abrir, ahm, você vai abrir aqui ó, deixa a gente vai abrir, deixa a gente vai ver aí, deixa a gente vai abrir, deixa a gente vai abrir aí, olha aí pessoal, vou mostrar para vocês aqui ó, aqui tem um porquinho também ó, aqui para vocês verem, e lá de cá, tem também não? Olha aqui galera Aqui não tem Aqui tem uma porca Ela tá grávida Ela tá grávida A neném está grávida Ela tá de cria Acho que logo cria Agora tem uns par de leitão Tá me inventando Mas acho que dá pra você escutar a minha voz Lá no fundo galera Lá no fundo É a cidade de Jandai do Sul Se eu não me engano Olha que bacana Cidade de Jandai do Sul Olha que bonito galera Espelho de cafezinho Que lindo Café Espelho de mandioca E olha que aqui no Paraná Não tá chovendo não Pelo menos na região noroeste Que a gente bebe Bem interessante aqui Ah pessoal Esqueci de mostrar pra vocês também As Angola Tá mostrando pra vocês Olha que bacana Nosso par de Angola Angola né Olha aí galera Olha que bacana Tem mais lá Essas aves aí Elas voam muito longe Só que as aqui estão acostumadas Não vai embora não A ver pode sair Mas volta Interessante A ver pode sair Olha que coisa interessante, olha que bonito, um arado, bem interessante, acho que alguém puxa ele aqui no gancho, é o Citarana, com roda de bicicleta, bem inventado, deu hora de ir embora, aproveitamos bastante o sítio, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like para nós, fortalece o canal, ajuda o crescimento, e esse vídeo vai ficando por aqui, e até o próximo vídeo, falou galera!